Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos para mais uma aula e última aula do módulo de leitura de fluxo. Mas calma que tem muita coisa pela frente ainda. Agora eu preparei você para o módulo operacional, eu criei o conhecimento necessário para que a gente possa ter dinamismo no módulo operacional, aprofundar outros conhecimentos em trade location, que são regiões de trade baseado em pontos objetivos e pontos subjetivos. Eu vou criar um grande roteiro de análise, coisa que você nunca viu nos cursos por aí, de maneira escrita, sistematizada, criando uma linha de raciocínio objetiva para que você possa validar dentro do cenário condicional, junto com outras condicionantes e confluências de informações, a probabilidade do trade. Você vai ver, só que nós vamos deixar mastigado para você tudo aquilo para e passo que você deve olhar e qual o roteiro de análise que você deve seguir, para que fique tudo muito mais intuitivo, mais objetivo, que nós possamos fugir da subjetividade das entradas do trade, trabalhando numa linha de raciocínio lógico, sabendo que devemos olhar para dentro do gráfico, procurando de maneira mais objetiva realmente a probabilidade, colocando a probabilidade a nosso favor. E é isso que eu estou treinando você, eu estou treinando você para ser um profissional do mercado. E se você está estudando e está seguindo as minhas orientações, você vê que o curso é focado realmente no aprendizado, de maneira gradativa, construindo seu conhecimento, construindo seu alicerce na dinâmica da aumentação do preço, passando pelo cenário condicional e agora fazendo a avaliação de fluxo. E daí sim nós agora vamos entrar no módulo operacional, eu vou mostrar nossa tela operacional para você futuramente, tem uma parte de indicadores proprietários que você não conhece, vamos voltar a falar do cumulativo delta, dos indicadores de tape reading que eu vou sugerir, eu vou sugerir que você use, alguns são proprietários, outros não, dentro do nosso trade system, você não é obrigado a usar nada, você vai usar aquilo que você achar melhor, por quê? Porque agora você tem conhecimento, você sabe o que você está fazendo, você tem discricionariedade para poder escolher dentro do seu perfil operacional, eu não te conheço, eu não sei se você é mais scalper, se você gosta de alongar, se você é mais voltado para o fluxo, se você gosta de uma tela mais analítica, se você gosta de uma tela mais limpa, então tudo isso quem vai dizer é você, eu estou te dando as ferramentas, o caminho, o roteiro para o sucesso, o roteiro está aqui, as ferramentas estão aqui, agora é questão de mérito, é questão da sua dedicação, do seu esforço, sabe, da sua luta para entender isso aqui, porque eu passei, eu estou passando conteúdo de maneira mastigada, sistematizada, está comprometido com o seu aprendizado, tudo bem? Tranquilo, perceba que nós temos agora na tela, nós temos aqui, perceba que eu fiz, esta aqui é a nossa tela operacional de tape reading, é isso que você está vendo, vamos falar agora, ela está completa, ela está completa, eu tenho, o que que falta aqui? Falta o nosso gráfico de suportes e resistências para melhorar a nossa avaliação do cenário condicional, que eu já mostrei para você como é e aonde ele fica, geralmente ele fica aqui embaixo, nas próximas aulas quando a gente for montar a tela certinho, eu vou falar para você, e tem um gráfico, o outro gráfico aqui, que tem nossos 3D systems proprietários, nossos osciladores, né, toda a, a, o nosso conhecimento aplicado de maneira visual, com a nossa regra de coloração aqui do lado, então nós temos dois gráficos, nós temos, vamos ter um gráfico de frequência de mercado, baseado na frequência, na amplitude da frequência semanal, você já sabe calcular, junto com Fibonacci e Matrioska e também o Market Profile, você pode colocar os dois ou não, você tem a discricionalidade, porque você tem conhecimento agora disso, né, e daí eu vou ter um outro gráfico aqui com os indicadores proprietários, que nós vamos mostrar para você para frente, mas essa aqui, isso que você está vendo, é a nossa proposta para você de leitura de fluxo, isso, perceba o que nós temos, tá, nós temos aqui o Volume at Price de 5 minutos, você já sabe usar, o de 30 minutos, sendo que você pode usar aqui de 1 hora, se você achar melhor, não tem problema, tá, eu tenho agora dois, dois, é, Mark, é, Volume at Market, por que Oliver? porque esse, assim como esse Volume at Price dentro do Superdome eu uso para zerar o tempo todo, para ver o que está acontecendo agora, para sentir o fluxo agora, sentir a agressão, e esse aqui eu uso para zerar, para sentir a absorção agora, eu vou deixar esse aqui de maneira fixa, eu não vou zerar esse, assim como eu faço com o Volume at Price de 30 minutos, o Volume at Market, agora eu vou deixar ele também com histórico compilado de renovação de lote de maneira passiva, por que aí eu consigo ver não só a agressão, a troca de lote de volume da agressão, tá, no nível de preço, como por exemplo aqui no Volume at Price de 5 de 30 minutos, mas eu consigo ver também o histórico da absorção, olha que interessante, eu consigo ver dois históricos, eu consigo ver o histórico da agressão e consigo ver o histórico da absorção, eu consigo ver as zonas de grande troca de lote, de grande comprometimento, tanto da agressão, olha só, aqui, e eu vou conseguir mensurar também, dentro de um histórico compilado, aonde que houve as maiores renovações de lote, e daí, por que eu estou fazendo isso? Para identificar melhor, validar melhor nos níveis de suporte e resistência, regiões onde o preço tende a trabalhar, para filtrar melhor o meu cenário condicional, pois são nessas regiões onde eu vou tomar a minha decisão, onde eu vou buscar parceiro para entrar comigo, aonde eu vou buscar o que, meu amigo, minha amiga trader? A agressividade, a intensidade, o desbalanceamento, mais uma vez, níveis com maiores lote, profundidade, regiões de acumulação, agora de renovação de lote também, tá, absorções, escoras contra o meu favor, tudo bem? Então, é, eu vou usar agora, então, o volume at market, sem zerar, aqui, o histórico compilado, tá, assim, temporal, porque quando o preço tende a voltar aqui, eu sei qual foi a região onde teve maior intenção, maior defesa de maneira passiva, porque no volume at price, o VAP, eu vejo onde teve as zonas de acumulação com base na agressão, zonas de comprometimento de agressão, e aqui eu vejo as renovações, a defesa passiva, então, eu tenho como filtrar ainda mais, melhorar ainda mais a minha interpretação, e é isso que eu vou fazer com vocês agora nesse trade, tudo bem? Tranquilo? Nós temos aqui o sentimento, eu chamo de sentimento mercado cumulativo delta, e temos aqui o saldo de agressão, com a nossa regra de coloração, vamos ver aqui que nós estamos usando, totalmente comprar dólar, eu estou usando de 200, porque eu estou usando 2R aqui, está no 2R aqui, para ver exatamente a agressão em uma escala mais micro, perceba que o sentimento do mercado, por enquanto, por enquanto ele é comprador, são agora 9h11 da manhã, e até agora, se você for olhar, as 9h11 da manhã, aqui, você vê que tem muito mais gente comprando do que vendendo, perceba, muito mais força na compra do que na venda, então, o que o sentimento do mercado mostra para mim, que está mais fácil acreditar na compra do que acreditar na venda, tudo bem? Você já sabe fazer isso, nós já explicamos, e aqui, eu tenho a quantidade, assim como aqui eu vejo de maneira empilhada, aqui eu vejo um do lado do outro, mas com a nossa regra de coloração, para misturar força, eu consigo ver a força da agressão de compra, e a força, o delta resultante da agressão de venda, tudo bem? Tudo bem, nós temos aqui o volume at market, que você já sabe, o times in trades, com filtros de lote no dólar, depois a gente vai rever isso, mas no dólar, eu uso filtros de 50, de 100 e de 200, de 50 a 100 amarelinho, de 100 a 200 laranja, e de 300 para cima vermelho, você já sabe fazer isso, eu já ensinei você colorir o saldo das corretoras, você escolhe a cor que você achar melhor, você não é obrigado a seguir a minha configuração de saldo, ela é opcional, tudo bem? Para ficar mais visual para você, dentro daquilo que você acha mais fácil de ver, tem gente que não gosta de uma tela muito colorida, agora nós temos aqui o book de ofertas, com as mesmas configurações, de 100, aliás, perdão, de 50 a 200, de 200 a 400, e de 400 para cima, eu consigo ver aqui as cores das corretoras também, para ver o desbalanceamento, a intenção, a vontade dos players, na defesa dessas regiões de preço, eu filtrei aqui da mesma coloração, para ver robô, ver quem é o player que trabalha mais com robô, que trabalha mais com boletada, quem é o banco, mas você percebeu uma coisa até agora? Cara, você percebeu que se eu usei verdadeiramente com você até agora o saldo das corretoras, fala a verdade, nós usamos o saldo das corretoras até agora, você sentiu falta do saldo? É legal ter o book para identificar quem está promovendo o desbalanceamento, mas o saldo da corretora fez falta no aprendizado da leitura de fluxo? Fala a verdade para mim, ele não fez falta, então o saldo é um adendo, e por isso que eu uso só o saldo de 5 minutos, eu tenho aqui os compradores do lado esquerdo e os vendedores, tudo bem? Mas o saldo, por isso que eu falo que a maneira de ser abordado o tempo e o item no Brasil, é uma maneira muito difícil, porque eles focam no book e no saldo de corretora, e para você que está começando, não é intuitivo, não é intuitivo, e você viu que é totalmente possível e assertivo, fazer leitura de fluxo sem saldo de corretoras, eu provei isso para você, você aprendeu a fazer leitura de fluxo comigo sem saldo, e agora eu vou colocar o saldo, o book sim, o book é importante para ver desbalanceamento, mas eu consigo ver o desbalanceamento na profundidade do Superdome, sim, você consegue, você consegue, só que com o tempo você vai querer saber quem está promovendo esse desbalanceamento, e com que frequência, e se é a mesma pessoa que está promovendo esse desbalanceamento em vários níveis de preço, às vezes você vê aqui agora, que JP Morgan está com 340 aqui, de repente tem outro desbalanceamento aqui, você quer saber se é a própria JP Morgan, se ela está blefando, aí você quer identificar uma ordem iceberg através do book, são coisas que você vai desenvolvendo com experiência e tempo de tela, o book ele é importante, agora saldo de corretora, você treinar trabalhando com médio de corretora, acreditando que o médio da corretora está no 5,245, e a UBS tende a defender essa região, utilizando o princípio do saldo diário, é muito falacioso, é muito tendencioso, não existe uma visão mais objetiva de interpretação do saldo, a não ser nos 5 minutos, que você já sabe, para validar a possível veracidade das ordens que estão aqui no book, por exemplo, a JP Morgan, neste exemplo, ela é uma maior compradora, olha só, 475 contratos, e ela está na pedra com mais 340, é possível, é possível, que é em virtude disso, que essa ordem seja verdadeira, você está entendendo? Então, o saldo aí, aí eu posso, se eu quiser, se eu achar conveniente, se o cenário condicional permitir, me antecipar, acreditando que a JP Morgan vai comprar esses 240, 340, e 340 dentro da avaliação do book, no cenário condicional é bastante lote, eu posso acreditar isso aqui como uma escora, e comprar na frente da JP Morgan, entrando no trade, acreditando na compra, tudo bem, até porque eu estou vendo, que o sentimento do mercado, ele é, compradora, na sua maioria, o mercado está comprado, perceba, faz sentido ou não faz sentido? Então, nesse sentido, o saldo dos 5 minutos te ajuda, tá, mas, aí fora, como eu te falei, nem saldo existe, e eles fazem fluxo da mesma forma, de que forma? Da maneira que eu te ensinei, da maneira que você está aprendendo, tudo bem? Então, fica, você que já fez outros cursos de saldo, de corretora, fala, ah, mas ele não falou tanto do saldo, gente, o saldo é uma perfumaria, que demora tempo, tá, de tela, e, e, experiência para ser utilizado, para quem está aprendendo, ter o saldo como foco, não é tão intuitivo, não é prático e objetivo, é por isso que eu não estou focando tanto no saldo assim, eu estou usando o que é de melhor no saldo, o que é de melhor no saldo, o de 5 minutos, para validar a possível realidade das ordens do book, e entender quem são os maiores compradores e vendedores, e saber que se esses maiores comprados e vendidos estiverem na pedra, provocando desbalanceamento do book, eu posso ter a sensação da realidade de parceria, na intenção de compra e de venda, na defesa de região, na maneira passiva, para que eu entre junto com eles, tudo bem? Ficou claro? Tranquilo, vamos então ver mais um trade, de maneira intuitiva, lembrando que agora eu tenho um volume at market, aqui também, que eu não vou zerar esse volume at market, para saber as reinovações de lote, de maneira passiva, dentro do histórico do preço também, também, deixa eu trazer para cá a nossa ferramenta, tudo bem? Está tranquilo? Está tranquilo, vamos lá, então vamos lá, perceba agora a avaliação do cenário condicional, o mercado está comprado, o sentimento do mercado é comprador, eu mostrei isso para você aqui, você já sabe, então eu estou pensando em compra, aonde que nós compramos? Nós compramos topo? Nós compramos aqui? Não, nós compramos no pullback, nós já falamos sobre isso, aonde que nós compramos uma tendência de alta a princípio, é aqui que nós compramos, no respiro, no pullback, é geralmente aqui, então, para que eu compre nesta região, o que eu preciso perceber? Eu preciso perceber, de que forma se deu a pernada antecedente, como essa pernada aconteceu, como se deu esse pullback, já que o sentimento do mercado, ele é comprador, tem mais gente comprando, do que vendendo, então, nós compramos nessa região, nós não compramos topo, nós não compramos topo, a grosso modo, isso aqui, nós não fazemos, se você é da análise técnica clássica, você me desculpa, esse tipo de trade, eu vou mostrar para você, que é o pior trade do mundo, trades de rompimento, só são válidos, ou melhores, quando são os trades de rompimento, de caixote de acumulação, zonas de lateralização, não em tendência de rompimento, de topo anterior, ou de fundo anterior, grave isso na sua cabeça, então, perceba que agora, o preço está subindo, olha só, o que eu preciso, eu penso que o preço volte, para onde? para esta região, para esta região, para que eu tenha uma probabilidade, e aonde que esta região, no gráfico, aqui, gráfico não, no fluxo, perceba, aonde que você identifica essa região, você já sabe, essa região está aqui, olha aqui, no volume at price, de 30 minutos, que é o nosso último suporte, no histórico da meia hora, perceba, na região do 240, aí você vai vir aqui, no 240, perceba, olha como faz sentido, você agora, com o volume at market, com o volume at market, do histórico, histórico gravado, você vê aqui, na região do 40, perceba, vou até jogar para o lado aqui, só um minutinho, isso é importante, olha, uma outra percepção, que você tem, você vê aqui, na região do 240, olha as barras, do volume at price, na sua maioria compradoras, você está vendo, aqui é a agressão, então, quando o preço voltou, veio para o 240, nessa região aqui, nesse suporte, o comprador, ele agrediu, a maior parte, de comprometimento, com essa região, são descomprados, você concorda? Sim, então, eu tenho o comprador aqui, olhe a interpretação, eu tenho, comprador, nesta região, a maior parte, de comprometimento, dessa região, de suporte, a princípio, é comprador, tudo bem? E agora, aqui, 240, 238, olha agora, na renovação, de lote, de maneira passiva, olha aqui embaixo, meu mouse, olha a renovação, de lote, de maneira passiva, na região, do 240, quem que renovou, mais lote, na região, 240, foi o vendedor, ou o comprador? Nossa, olha, era verdade, cara, como faz sentido, olha só, agora, eu estou vendo, nesta região, realmente, é uma região, de suporte forte, porque além, do comprador, ter agredido mais, ele também, defendeu mais, de maneira passiva, o vendedor, não teve intenção, de renovar lote, na região, dos 240, então, quer dizer, que o comprador, ele tende a defender, essa região, quando o preço, testou, passou por aqui, ele tende a defender, essa região, de duas formas, na agressão, e na absorção, de maneira passiva, sim, ou não, meu amigo, minha amiga trader, faz sentido? Faz sentido? Então, esta região, é um suporte forte, essa região, é um suporte forte, agora, nós estamos juntando tudo, porque no histórico, passado, recente, você está vendo, que ele defendeu, de maneira passiva, e ele agrediu mais, o comprador, estava no domínio, nessa região, no histórico, passado, recente, forte, então, se o preço tende, se o preço tende, a voltar para esta região, ele tende a cair, aqui nessa região, ele tende a achar, um suporte forte, e daí, como o sentimento, do mercado, ele é comprado, e eu estarei, em zona de suporte, é mais intuitivo, o que? Comprar ou vender? Nossa, olha, você falando assim, cara, vai comprar? Sim, olha como faz sentido, você está entendendo? Então, eu não vou comprar topo, o preço pode não voltar aqui, pode não voltar, ele pode ir embora, mas se ele voltar nessa região, e aí, eu vou zerar aqui, o volume at price, nos 5 minutos, e vou zerar, no volume at market, e começar a ter, mais uma vez, renovação de lote, de maneira passiva, dos comprados, e mais uma vez, começar a entrar agressão de compra, eu compro junto, você está entendendo? É assim que a gente faz, olha como faz sentido, e agora, você tem um histórico, compilado de preços, de absorção, de renovação de lote, de maneira passiva, e também, e também a agressão, numa região, validando essa região, como forte nível de suporte, você não está mais, olhando o gráfico, e falar que essa região aqui, é suporte, porque o preço, tocou várias vezes aqui, você está entendendo, porque é suporte agora, você está entendendo, porque houve aqui, uma defesa agressiva, e passiva do comprador, o comprador se comprometeu, com essa região, ele defendeu agressivamente, passivamente, tudo bem, faz sentido, ou não faz sentido? Sim, faz sentido, então, vamos soltar o replay de mercado, e vamos analisar, olha lá, estão consumindo a escora, vou zerar, olha só, 300 de venda, 595, forte, força e venda, vendedor porrada, aqui, força, vou pausar, olha como o times de 3, ficou vermelho, e não ficou vermelho fraco, com pancada, 295, 50, olha só, mais 130, vendendo forte, vendendo forte, quem está vendendo forte aqui, olha o saldo das corretoras, é BCG liquidez, a BCG liquidez, é o maior vendedor? É, a BCG está brigando aqui, tem mais alguém brigando com ela, aqui, de maneira clara? Olha, o segundo maior vendedor aqui, é o Bradesco e a Genial, o Bradesco e a Genial, não tem aparecido de maneira forte, não, então, quer dizer que a BCG liquidez, está meio que sozinha, nessa luta, nessa região, ela está vendendo, essa venda pode ser, pode ser por dois motivos, ou porque realmente ela quer vender, ou porque ela pode estar estopando, a gente não sabe, tudo bem? Mas saiba que a BCG liquidez, está defendendo essa região, olha aqui em cima, a renovação de lote, de maneira passiva, aqui, você está vendo? Olha aqui, então a BCG está agredindo, e nós temos renovação de lote, de maneira passiva, mais do que comprador, esse preço tende a cair, e ele tende a cair, para onde? Para onde? Para aqui, para esta região, então, a princípio, está acontecendo o que? Um pullback, e esse pullback, a princípio, está sendo forte, é ruim, eu prefiro que ele venha fraco, nesta região, mas se você está vendo, que ele está começando a descer forte, de maneira agressiva, vamos ver como o preço, vai chegar nessa região, analise a pernada prévia, veja como o preço, caiu nessa região, se ele caiu muito forte, tudo bem? tranquilo? E olha só, a BCG liquidez está agredindo, e ela está na pedra, querendo vender mais, aqui na região do 43, aqui na região do 43, olha o desbalanceamento, então, ela está defendendo, de maneira agressiva, essa região, e fornecendo liquidez, também, tranquilo? tranquilo, olha, onde que é o teu foco de visão? Aqui, aqui, olha o meu mouse, foco de visão aqui, aqui, eu estou olhando aqui, esse meio aqui, esse meio, está vendo? Esse meio aqui, vamos ver, vou pausar mais uma vez, perceba o que está acontecendo, vamos lá ver, vamos ver, começou a entrar parceiro na venda, a própria BCG liquidez, olha só, aí, olha, mas eu entendi, ele é o maior vendedor, sim, gente, mas nós temos vários players, trabalhando pela BCG liquidez, várias instituições, a BCG liquidez, não é uma pessoa, ora, eles querem vender, essas pessoas estão na BCG liquidez, e ora, eles querem comprar, e olha só, começou a aparecer, um desbalanceamento no book, nas intenções de compra, na região do 40 e do 39, perceba, 40 e 39, e aonde que é a região do 40 e 39? É a nossa região dos últimos 30 minutos de suporte, é onde no histórico passado recente, teve mais absorção por parte dos compradores, olha como faz sentido, agora eu vou fazer algo diferente com você, eu vou fazer algo diferente, eu vou trabalhar pregoado, eu vou acreditar mais uma vez na defesa dessa região, eu vou acreditar na defesa dessa região, porque eu tenho parceiro na venda, porque eu tenho um comprometimento aqui, pelo volumetroplastro de 30 minutos, e eu vi que tem mais renovação de lote, que no histórico recente, tudo bem, e agora as escolas que estão contra mim sumiram, sumiram, e daí renovaram escola ao meu favor, eu vou acreditar na defesa dessa região, eu vou me antecipar as ordens da BCG liquidez, perceba, que está perto da pedra, e vou tentar comprar aqui, vou tentar comprar aqui nesta região, e vamos ver o que vai acontecer, e eu vou comprar, e eu vou fazer um trade de região, que eu vou explicar para vocês, eu vou comprar um contrato aqui, e vou tentar comprar outro contrato aqui, em cima das escolas, tentando jogar o meu médio, se eu compro um contrato aqui, e outro contrato aqui, eu estou comprado em dois contratos, aonde vai ficar o meu médio, se os dois contratos entrarem na operação, o meu médio vai ficar aqui, no 240,5, tudo bem, ficou claro, meu médio vai ficar aqui no 240,5, olha aqui, olha aqui no saldo de 30 minutos, aonde que seria o meu stop, meu stop seria, pelo menos para baixo aqui, do 230, mais ou menos aqui na região do 236,5, atrás dessa faixa de acumulação, então eu estou calculando, estou me antecipando, estou apregoando uma ordem, acreditando que o preço vai respeitar essa região, então eu vou colocar o meu stop, perdão, eu não sei se ele vai pegar as duas ordens, mas se ele pegar, eu vou estar colocando o meu stop aonde, mais ou menos atrás, aqui dessa região de liquidez, entenda, tudo bem, porque aí eu tenho chance maior, de entrar na operação, nós vamos falar mais sobre trade de região, isso não é médio para trás, eu estou dentro do meu gerenciamento de risco, eu sei que se pegar as minhas duas ordens, meu médio vai ficar no 240, e eu vou colocar o meu stop mais ou menos, stop de dois contratos mais ou menos aqui na região, do 236,5, 236, 236,5, 237, aqui, aqui, meio, aqui ó, 237, né, então o meu médio ficaria no 240,5, e eu estou 237, mais meio pontinho, pronto, 236,5, quatro pontinhos de stop, aí ó, ele vem muito, lembre-se que o dólar, análise do fluxo, o ativo está extremamente volátil, extremamente volátil, eu não tenho, eu não tenho como trabalhar com stop muito curto, tá, então o meu médio vai ficar aqui ó, eu então vou tocar com um, dois, três, quatro pontos de stop, tudo bem, eu pensei, antes de entrar na operação, eu calculei, eu visualizei a possibilidade, e por que que eu quero entrar comprando? porque o sentimento do mercado, ele é comprador, e porque eu estou em uma região de resistência, tudo bem, tranquilo, então, eu não estou vendo, agora o que que eu faço, eu apregoei, e agora eu vou zerar aqui ó, eu vou zerar tudo, eu vou zerar tudo isso aqui, para ver o fluxo, sentir o fluxo, para ver se a coisa vai a meu favor ou não, tudo bem, se ele começar a entrar, se ele pegar a minha ordem aqui, por exemplo, e começar a entrar muita venda, eu cancelo, eu não deixo ele pegar a segunda ordem, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, entrei na operação com uma ordem, olha como o vendedor está forçando, mas também tem comprador, eu tenho o score aqui a meu favor ainda, a própria BCG liquidez, meu stop está posicionado, olha como eles estão renovando realmente aqui ó, o comprador está tentando absorver ó, a agressão é vendedora, mas também tem comprador, eles estão brigando, mas ambos estão renovando o lote, olha como faz sentido, olha lá, vai estar chegando na pedra, vou pegar a minha segunda ordem, não vou cancelar, porque eu estou vendo a agressão de compra também, não pegou, você viu que não pegou a minha segunda ordem, o preço está indo, não deixe mais voltar, não deixe mais sair desse trade, o stop está aqui, aqui, o stop está ali, eu estou comprado, olha, por que você não deixa um pouquinho para trás da score, vamos deixar um pouquinho para trás da score, se for estopado, vou ser estopado com pouco, para você ver, vou deixar o preço trabalhar um pouco, estou te dando as possibilidades, na conta real, eu colocaria aqui, tudo bem? Se começar a trabalhar muito, aqui em cima não for, eu estou pensando em zerar, olha lá, foi, vou subir um pouquinho o trade stop, vou subir um pouquinho, não quero devolver, aí olha, vai te tirar, não tem problema, tirou, tirou da operação, fizemos o primeiro trade, você está entendendo, como é que eu aproveitei a janela de oportunidade, vamos para o segundo trade, vamos para o segundo trade, eu vou comprar topo agora, e eu não vou comprar topo, aonde que eu vou procurar compra agora? Mais uma vez, eu vou, olha só, o sentimento do mercado, ele é comprador, tem muito mais gente comprando, então por que eu vou pensar em vender ou comprar topo? Eu vou esperar ali e voltar, voltar para onde? Mais uma vez, para a região de pullback, e agora, numa escala temporal menor, aonde que eu quero que ele volte? A grosso modo, na região aqui, da base do caixote de 5 minutos, olha aqui, se ele voltar na região da base do caixote de 5 minutos, aqui mais ou menos, aqui mais ou menos, e onde realmente, o termo de defesa de ambos os lados, eu posso pensar em comprar, aí o fluxo vai me dizer, que é justamente essa região aqui, a região do 40 a 41, olha como o comprador calçou mais aqui, você está vendo? que é a base do caixote, do 40 a 41, a amplitude do mercado, a frequência está trabalhando aqui agora, olha como faz sentido, olha como faz sentido, eu estou aqui agora, estou brigando aqui, aqui a princípio é suporte, e aqui a princípio é resistência, vamos ver, numa visão menor, até porque eu vejo aqui, renovação de lote do player, vamos ver como é que o preço vai chegar, quer entender o que está acontecendo? Começou a ficar meio confuso, olha aqui, eles brigaram nessa região, zera, zera, zera tudo, pronto, vamos ver agora, aqui você já tem o histórico, olha que legal, aqui você não zera, aqui você já tem o histórico compilado, se ele começar a entrar muita compra aqui, começarem a defender, por enquanto, a defesa é a maior dos vendidos, você está vendo, por enquanto, não dá para fazer nada, o vendedor está defendendo mais, e está agredindo mais, o preço tende a dar uma caída, vamos lá, olha lá, ele está encontrando, ele está encontrando dificuldade, de subir e passar daqui, dessa região, mais ou menos, agora foi um pouquinho, onde está teu foco de visão, trader, aqui ó, aqui ó, estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo times, estou vendo book, esse meio aqui, esse miolo, tá ok, eu bato o olho ali, nos 5 minutos também, para ver se tem absorção, mas eu consigo misturar aqui, o vendedor forçou aqui embaixo, 280, o vendedor forçando, está vendo, por que o preço não caiu aqui, 280, olha aqui, como eles estão renovando, agora passou, está voltando, querendo voltar para a base do caixote, vamos ver se vai voltar, vamos interpretar a dinâmica, começou a entrar fluxo, comprador forte aqui ó, pausei, 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 vou mostrar para você, gente, olha só o que está acontecendo, olha só o que está acontecendo, o vendedor está forçando, olha aqui ó, 340, 125, 70, o vendedor está forçando, o comprador também está forçando, eles estão brigando, o preço está tendo dificuldade, dificuldade para cair aqui na região do 42 de volta, perceba, você está vendo, o preço está tendo dificuldade para cair aqui na região do 42, perceba, ok, e aí você começa a ver ó, que o vendedor boletou 210, mas o comprador em 190, quem foi, foi aqui a BTG, e foi aqui a JP Morgan, você está vendo, só que o que acontece, olha o Times, olha como é que o Times está começando, e olha a resposta agressiva do comprador, 125, 50, 205, ambos estão brigando, e ambos estão calçando, olha aqui, o comprador calçando, e o vendedor calçando, eles estão forçando, a parte de cima do caixote dos 5 minutos, o preço não está tendo, não está tendo força, para voltar para testar a região do 40, e daí, ele já deixou uma nova faixa de acumulação, aqui na região do 44, 45, você está vendo, uma nova faixa de briga, ele, os vendedores, não estão tendo força, para jogar o preço para baixo, o que que, se você estivesse olhando o preço, olhando o gráfico, o que que estaria acontecendo aqui, olha como faz sentido, o que que está acontecendo aqui, está acontecendo isso aqui ó, isso aqui agora, tá, o preço veio, nós entramos no trade aqui, perceba, nós entramos no trade nesta região, nesta região, carregamos o trade até aqui, saímos, agora ele respirou um pouquinho, ele não conseguiu voltar aqui para baixo, ele está trabalhando no patamar acima, e agora ele está querendo subir, ele está querendo romper, o topo anterior, aonde que está o topo aqui, perceba, o topo está no 248, olha aqui ó, a máxima 248, você está vendo, ele não conseguiu, voltar para esse patamar aqui, para essa zona de suporte, ele está fazendo isso, então, se eu estou numa tendência de alta, eu estou em zigzags ascendentes, onde cada fundo, é mais alto que o fundo anterior, é isso que ele está fazendo, perceba, ele não conseguiu descer, ele não conseguiu, não está conseguindo voltar para o caixote, ele não está trabalhando, em um zigzag lateral, perceba, ele não está fazendo isso, está no zigzag ascendente, perceba, e agora, começou a entrar fluxo de agressão, compradora forte, o vendedor agrediu, só que olha o que aconteceu aqui ó, foi absorvido, e o comprador está agredindo, está aparecendo, e com força, boletada, não é 5,10, é boletada, está aparecendo aqui, continuação da tendência de alta, e você olha o mercado, olha aqui ó, o saldo, das últimas, 3, 4 candles, o saldo, totalmente comprador, mais comprador do que vendedor, com força aqui ainda, olha só, olha a cor, a coloração verde mais escuro, está aparecendo, continuação da tendência de alta, tudo bem? Então, eles estão querendo romper agora ó, estão querendo romper o caixote, de acumulação de 5 minutos, aí olha, mas eu não sou comprador de topo, sim, você não é comprador de topo, só que você está entrando em tendência, quando nós entramos em tendência, nós queremos comprar aqui, na formação do ponto pivô, só que você vê que ele não voltou, para a base do caixote, ele voltou aqui, mais ou menos para o meio, do 44, olha aqui ó, nos últimos 30 minutos, ele voltou nesta região, e está começando a subir, você está entendendo? Só que aí você vê, onde que tem briga, onde que ele pode achar briga, só na região dos 50, se isso se mantiver, ele está entrando em tendência, tudo bem? Então, a princípio, nós estamos entrando aqui nesta região, perceba, nesta região, olha aqui, o preço está aqui agora, eu não consegui identificar isso aqui, mas agora eu estou pensando em comprar aqui, antes que ele rompa o topo anterior, porque ele está parecendo fazer um zigue-zague ascendente, continuação da tendência de alta, olha que interessante, tá? E aí eu vejo isso aqui, tudo bem? Está claro? Quer esperar um pouquinho mais, um pouco mais de confirmação? Espera, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar, eu vou tentar, dependendo da situação, entrar comprando mais uma vez aqui, e se eu entrar comprando aqui, aonde que é o meu stop? Atrás da faixa de acumulação, de pelo menos últimos 30 minutos, ou 5 minutos, então se eu entrar comprando no 46, por exemplo, eu vou ter que colocar o meu stop aqui no 42, é uma opção ou não é? Tudo bem? Você quer um pouco mais de confirmação? Você espera um pouco mais de confirmação, mas está me parecendo, pela agressividade da compra, aqui, está me parecendo, eu não sei, eu posso ser estopado? Posso, tá? Mas pela agressividade da compra, e pela absorção dos vendidos, aqui nesta região, olha só, você está vendo? que o comprador está mais forte, e eu vejo isso pelo sentimento do mercado, olha aqui, então, está mais favorável comprar, e essa compra está se dando com boletadas, tudo bem? Então, eu estou pensando em comprar, tudo bem? Tranquilo, vamos ver o que vai acontecer, eu vou zerar de volta, olha só, olha só, pausei mais uma vez, vou comprar, estão calçando mais, estão agredindo mais, você está vendo? Você está vendo? Comprei um contratinho só, porque tem essa escora, aqui em cima, vamos ver o que vai acontecer, comprador calçando mais, o comprador estava agredindo mais, pausei, olha que legal, olha que legal, escora aqui, ao meu favor, olha aqui, escora ao meu favor, olha que legal, quem está querendo comprar aqui, a Tullet, a Tullet querendo defender minha posição, que beleza, saiu, vendedor consumiu a ordem da Tullet, consumiu 285, mas tem força da compra ainda, olha que bacana, já não perco mais a operação, estou com o stop aqui de proteção, estou comprado, põe o stop aqui, posso sair no zero a zero, ou posso trazer o meu, aqui está voltando contra a minha posição, vou zerar, vamos ver se ele vai querer voltar muito contra a minha posição, qualquer coisa eu zero, já não dá mais para zerar, perdi o time de entrada, se me tirar, vai tirar no zero, comprador calçando, vendedor brigando, agressão de ambos os lados, não tem desbalançamento claro no book, vai me tirar no zero, se me tirar não tem problema, olha como está volátil, você viu, como está forte, olha a boletada que deram aqui, de 195 do Itaú, pausei, 195 do Itaú, não passou nem pelo book essa ordem, está vendo o asterisco, o Itaú é um dos maiores compradores, sim, o Itaú, a TURNIT são os maiores compradores, são eles que estão agredindo, sim, Itaú agredindo na compra, vamos ver aqui, por enquanto aqui no Times e Trades, estou vendo só a ordem do Itaú, eles estão comprando, você está vendo, você viu como é que a volatilidade do ativo, olha como é que está balançando, legal, e olha só onde que está agora, apareceu uma escola a meu favor da XP, olha que legal, tudo bem, vamos ver, vou continuar, estou querendo carregar mais esse trade, ele quase me tirou, agora que apareceu o escola, eu vou ficar na operação, vamos ver o que vai acontecer, o que o preço está fazendo aqui, isso aqui, o preço está fazendo isso aqui, ele está aqui agora, tentando romper o topo, olha só, ele está brigando aqui agora, olha lá, está conseguindo romper, está conseguindo fazer uma nova máxima, aonde que eu vou tentar, agora, não deixo voltar mais, se tirar tirou, vou botar aqui, por que aqui Oliver, porque olha aqui, a troca de lote, de comprometimento, não quero correr o speed perder, se me tirar, vai me tirar com menos, não tem problema, agora já dei espaço, ele já foi, não vou deixar voltar uma segunda vez, tem que ir, estou vendo a questão de compra aqui, de venda, olha como o comprador está mais forte, renovando, não deixo voltar, olha que beleza, olha que beleza, não deixo voltar, subir um pouquinho mais, vou dar um pouco de espaço, para ele trabalhar, troca de lote, fluxo, comprador ainda, a princípio, aqui, agora, teve um equilíbrio, o vendedor apareceu com força, talvez me tire, não tem problema, aí olha, baixa um pouquinho, teu trail stop, você pode baixar, e tentar dar espaço, para ele trabalhar, pode, você pode fazer, o que você achar melhor, meu amigo, minha amiga trader, aí vai do seu, gerenciamento de risco, eu estou ensinando, você fazer a leitura, a leitura, olha, põe teu stop, atrás do 49,5, me tirou, não deu tempo, que é essa faixa de acumulação, ficou claro gente, ficou claro o que eu fiz, eu entrei comprando agora, no rompimento, eu falei, o trade de rompimento, de topo e fundo anterior, são os piores trades do mundo, a não ser se convalidados, pela frequência de mercado, eu vi que ele caiu forte aqui, mas não deu continuidade, e ele não voltou a testar o fundo, do meu caixote, a minha suporte e resistência, e eu vi que o sentimento do mercado, até então, ele era comprador, olha aqui, ele era mais comprador, em virtude disso, eu percebi que ele estava fazendo, um zigue-zague ascendente, e eu entrei comprando, tudo bem, eu aproveitei para fazer, dois scalps com você, nesta região, ficou claro, meu amigo, minha amiga trade, vocês entenderam, qual que é a sistemática, da leitura de fluxo, vai ter muito mais, no módulo operacional, fique tranquilos, e com o gráfico agora, só, você viu que eu não usei, o gráfico com você, eu fiz você entender, qual que é a dinâmica, como é que é a nossa leitura, você tem que masterizar, isso aqui, essa é a nossa tela, de tape reading, essa é a nossa tela, de tape reading, está faltando aqui, só diretos, que eu vou falar, lá no módulo operacional, para você, que é também, mais uma perfumaria, é mais um adendo, assim como o saldo, das corretoras, de 5 minutos, de 30 minutos, aliás, de 30 minutos, não, perdão, diário, tudo bem, que são operações, mais avançadas, que para você perceber, os diretos, você tem que ter, mais tempo no mercado, mas para você, que está começando agora, é isso aqui, que você está vendo, na sua tela, é intuitivo, é racional, é objetivo, é assertivo, tudo bem, meu amigo, minha amiga trader, então, estamos terminando aqui, o nosso módulo, de leitura, de fluxo, vou fazer uma breve sinopse, um estudo agora, didático com você, de tudo isso, tudo bem, e vamos dar continuidade, falando do nosso, trade system, e também, entrando no módulo operacional, que tem muita operação, para a gente fazer ainda, sucesso, grande abraço, você já sabe, estude, não avance no curso, se você não dominar isso, se você não entender, o que eu estou fazendo, e você não treinar, isso a exaustão, porque só assim, você vai ser um profissional, no mercado, grande abraço, e até a próxima aula.